Eu falo que existem quatro pilares, são os principais pilares da saúde, prazer e bem-estar sexual de um casal. Quatro, que a gente tem que ficar de olho neles. O primeiro é a mente, a mente sexual. Na nossa mente é como se existissem vários cômodos. Então aqui existe o quarto do meu relacionamento com Deus, o quarto do meu relacionamento com o dinheiro, mas aqui existe o quarto do sexo. Como ando o quarto do sexo? Como eu odiava o sexo, o meu quarto do sexo era escuro, sem cor, sem vida, eu me sentia obrigada. As frases que eu tinha aqui, lá vem aquele homem safado, eu não aguento isso, meu Deus, que nojo, que raiva, que mentira eu vou contar hoje. Servindo a Deus, mas essas eram as frases. Quais são as historinhas sexuais que a gente conta pra gente? Ai, tô cansada demais. Não, nem vem. Não, não, não. Comece a observar na mente, que é o primeiro pilar, sua mente sexual. Comece a observar quais as histórias, quais as frases, quais as cores. O que que você diz pra você sobre isso? Porque o que a gente diz pro nosso corpo, o nosso corpo vai receber. Tem homem que não tem uma ejaculação precoce, ele já tem um pensamento que manda uma resposta. A gente trabalha com informações gênito-neural. Então o corpo dele vai responder. É claro que tem área clínica, mas primeiramente, que manda em todo o corpo, até o dedinho mindinho, obedece o que a minha mente fala. Então comece a dizer, se você é uma mulher sem libido, comece a dizer, nossa, hoje eu vou lutar pra ter orgasmo como eu luto pra educar os meus filhos. Hoje eu vou lutar pra ter prazer como eu luto pra servir a Deus e ganhar almas. Hoje eu vou desfrutar desse momento. Não como vai pro sexo pensando, ah, eu vou fazer, senão vou ser traída. Mas também eu acredito que isso também vem de traumas que precisam ser tratados, né? Porque não é só, talvez, a pessoa que tá em casa e fala assim, ah, eu não tenho vontade, ah, hoje eu vou ter. Vontade não vem. Exato. Então ela precisa procurar um médico pra saber o que acontece, ou se ela teve um trauma, teve um abuso, procurar uma terapia pra resolver isso, porque às vezes, Ari, quando a gente vê assim, é como tudo na vida, como todas as áreas, né? Parece que a vontade vai surgir quando você decidiu que aquilo vai acontecer. Claro que tem essa parte de nós decidirmos e cuidar da nossa mente, mas também tem uma outra parte que precisa ser cuidada, né? Que são os outros três. Mas assim, focando nesse primeiro, Liz, o que eu quero despertar nas pessoas? Até quando a mulher vai ser vítima do trauma? Até quando ela vai dizer pra ela, ai, meu Deus, eu sou assim mesmo porque eu sofri abuso? Não, peraí, o sangue foi derramado, o preço foi pago, você foi chamada pra desfrutar. Ei, mulher casada, homem casado, você tem permissão, a carta assinada do Senhor pra você ter prazer. Você está recebendo a permissão pra você ir pro sexo e ter prazer. Você não é anjo, você não afultua, Deus te deu carne. Pronto. Então eu tenho que ensinar isso pra minha mente. É claro que eu sou curada primeiro por Deus, mas depois por terapia. Eu não sou, não é porque eu sou da área, não. Eu penso que os meus músculos emocionais, eles são como esses aqui. Enquanto eu malho, tá forte, parei de malhar e enfraquece. Por isso que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Eu sou super a favor de psicoterapia, eu sou paciente há muitos anos, e muito das minhas curas, em não ser vítima das minhas dores, é porque aqui eu trabalhei isso em Deus e na psicoterapia. Você precisou fazer terapia? Faço há mais ou menos 23 anos de terapia. E assim, virou amiga, eu já mudo e não abro mão, porque eu não trato o que eu passei, eu trato coisas que vão vir. Eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou dona de casa. Então, eu sou corpo, alma e espírito. O que eu faço com as minhas emoções? Eu tenho que exercitar para elas terem músculo, para elas terem força. Pode falar, pode falar. Como você administrou isso nos seus filhos? Por exemplo, você tem uma filha... De 20, uma de 14 e uma de 10. Mas são todas meninas? Todas meninas. Ah, são todas meninas. Eu tenho as três meninas que eu gerei no ventre, e tenho os três meninos que eu ganhei, que não são filhos biológicos meus. E eu também tenho uma moça que mora comigo há 14 anos, que é como filha, né? Que é do meu coração, veio como discípula, morou comigo, e, enfim, há 14 anos está morando comigo. E também tenho um sobrinho, que é filho do meu irmão, que foi embora para a Flórida, que é meu filho de leite, eu amamentei quando nasceu, que hoje, atualmente, mora comigo também. Gente... Quantas pessoas tem na sua casa? Oito pessoas, em breve, nove. É um ministério, mas, ao mesmo tempo, é uma família linda, é um povo de Deus. Glória a Deus, né? É a igreja. É a igreja, é. Meu pai é meu melhor amigo hoje, mora comigo também, ele teve um AVC, e meu pai é um milagre. Então, em casa, hoje, ao todo, somos oito pessoas. Uma turma grande. E o seu pai reconheceu tudo? Ele se converteu? Como foi? Meu pai passou por vários processos, né? Mas, assim, o meu pai foi para Cristo, teve algumas, né, algumas desistências no caminho, mas, hoje, ele é sozinho, mesmo tendo casado doze vezes, não casou mais, até então. E, desde que adoeceu, ele é o meu... Falo que é o meu bebê da casa, mas, acaba que ele me dá mais suporte do que eu dou para ele, atualmente. Passou por um longo processo de depressão, assim, de eu ter que dar banho, de eu cuidar. Mas, agora, ele está um homem, assim, ativo, trabalha no meu ministério. Hoje, ele trabalha na parte do e-commerce, do estoque, embala as coisas, superativo. É uma história de superação bem legal. E olha o que Deus faz, né? Quando você olha para o início da sua história, a separação com a sua mãe, todas as coisas que aconteceram, você que se sentiu abandonada. Hoje, você tem tantos filhos, tem uma grande família, o seu pai te ajuda. É Jesus mesmo, né? É Jesus. O que ele faz. Hoje, você pode ajudar outras pessoas nessa área onde você foi machucada, né? Curadas para curar. Você foi curada para curar, para ajudar outras mulheres. E como que você lida em relação às suas filhas, né? Com qual idade você falou para elas a importância disso? Como foi? Depois me lembro de falar dos outros três pilares, senão eu acabo esquecendo. Não, fala agora. Desculpa. Vamos terminar aqui nesse assunto. Mas é legal falar de filhos. Como falar? Como foi? Porque, normalmente, mulheres que sofrem abusos ou homens, nós super sufocamos os filhos para tentar proteger do abuso. Então, voltamos nisso que é importante. Mas o segundo pilar, resumindo, depois da mente, é o corpo. Peraí, como que está a saúde desse corpo? Às vezes, o homem não tem libido, ou o homem tem uma disfunção erétil, ou a mulher tem uma disfunção de desejo, mas é um corpo inflamado. É um intestino que não funciona. É uma pessoa que é sedentária, que começa a fazer uma brincadeira ali, dá um grito, cãibra. É uma pessoa que não se desenvolve. A prática do sexo é um projeto de Deus para o casal, que envolve o corpo, o homem e o espírito. Um corpo inflamado e adoecido não vai funcionar. Às vezes, a mulher não tem lubrificação, e várias outras coisas. Às vezes, o homem não tem qualidade de ereção. Às vezes, não tem pulsão. Por quê? Um corpo que está adoecido. Então, depois da mente, é o corpo. Terceiro é o genital. Ah, de por que você separou o corpo do genital? Porque ninguém fala disso. Mal ensinamos, somos ensinados, aliás, pelos pais a lavar. Mas, espera aí, tem um músculo ali que precisa de exercício. A gente tem um assoalho pélvico chamado músculo pubocoxígeo. Tem várias mulheres que sofrem de incontinência urinária. Espirrou, sai xixi. Tossil, sai um pum. Às vezes, está na relação, ali está fazendo barulho, parece que está saindo, entrando ar. O homem, às vezes, tem uma ereção meia bomba. Tinha uma ereção quando tinha 15 anos, agora tem ereção mais ou menos, às vezes, não tem pulsão ejaculatória. E, assim, várias outras coisas. Tem paciente que manda mensagem, seguidor, né, que fala assim, pastora, me ajuda, meu negócio está diminuindo. Não, não, não. É falta de cuidar desse aparelho reprodutor. É falta de fazer exercícios. E há alguns cuidados que a gente ensina lá. E, quarto, o comportamento. A maneira com que eu me sento hoje, a maneira com que eu bebo, a maneira com que eu caminho, foi ensinado. O nosso comportamento foi ensinado. E esses ensinamentos também acontecem sexualmente. Quem esse casal é quando a luz do quarto se apaga? Quando a porta se fecha? É alguém que está ali o tempo todo tentando agradar o outro, mas nunca pensou em si? Ou é alguém que só pensa em si e não está nem para o outro, só usa o corpo do outro? Ou é um casal que está tão frio que eles fazem sexo, mas está frio, automático e mecânico? É só o genital? Ou estão reproduzindo a pornografia porque não tem outra perspectiva, não tem outra visão? Ou é um casal que não tem mais intimidade? Porque intimidade é uma coisa, sexo é outra. E daí você falou disso. E eu quero reprisar. Eu quero reprisar. O sexo é uma coisa, intimidade é outra. Intimidade é o quê? É olho no olho. É beijo, é toque, é carícias. Às vezes a cama do casal virou um lugar para falar das contas, olhar Instagram, falar de notícia ruim. Cama é altar do casal, é lugar de derramamento de sangue. Para os filhos pequenos, né? Exatamente. Que está tudo bem um momento ou outro lá. Mas a cama do casal tem que ser um lugar de roçar perna com perna, de beijar na boca de língua, de ter intimidade. Porque a tendência é a gente ter muitos afazeres e se afastar um do outro. Em Apocalipse vai dizer, se não és quente, nem és frio, és morno. Estou a ponto de vomitar-te. É o morno que o diabo não está nem aí. É o casamento morno. Que rola sexo, tem uma frequência mais ou menos, mas está faltando a essência, a energia de um para o outro. Está faltando aquela coisa de olhar, de ter vontade, de pegar com vontade, de fazer com vontade. Vai empurrando. Porque não empurrando, pode vir alguém que dá uma ativada e aí entra, entra uma traição, entra a pornografia. Então, é ter o cuidado de fazer da cama e do ambiente do casal, um ambiente de um estar como homem e mulher para o outro. Principalmente alimentando o desejo. Então, esses quatro pilares. Mente, corpo, genital e comportamento. F PubWS Tchau, tchau.